Olá, meu nome é Grazi Dutra. Nesse vídeo eu trouxe aqui expressões que são ditas na hora da relação que podem elevar o nível de vontade ali do casal e da pessoa que está ouvindo, fazendo ela até concluir uma relação bem sucedida, com apenas palavras. Lembrando, aqui eu vou deixar as mulheres e de que eu vou deixar os homens. A gente vai falar por porcentagens, tá? Para ver quem gosta do que, quem gosta mais, tá? Eu trouxe expressões mais populares. A pronúncia, o jeito de falar, cada um tem o seu particular, mas eu vou dizer que você vai saber a qual é a que eu estou falando, ok? Vamos lá. A expressão não para, não para. 43% das mulheres curtem e gostam de ouvir quando seus parceiros falam. E 46% dos homens gostam de ouvir quando suas parcerias falam. Ou seja, está bem equilibrado aí. Ambos gostam de ouvir, a expressão não para. A expressão O, que é o O com H, né? Essa expressão, 43% das mulheres gostam de ouvir. E 28% das mulheres, dos homens gostam de ouvir. Também ficou bem equilibrado aí. É uma expressão também bem comum, é a segunda mais popular, tá? Uma, ela é um pouco pesada. Ha! Essa aí vocês já devem ter falado. Essa expressão, 12% das mulheres curtem e gostam de ouvir os seus parceiros falando. Encontra 8% dos homens. Então, nesse caso, as mulheres curtem mais quando o homem fala essa palavra, certo? Eu te amo, eu te amo. Obviamente, 10% das mulheres que gostam. Os homens ficam apenas aqui com 6%. Essa aí já estava mais na cara que as mulheres curtem mais, né? E a expressão O, meu Deus! Essa expressão, 5% das mulheres gostam de ouvir. Contra 6% do homem. Então, nesse caso, o homem um pouquinho mais aí gosta. Ficou equilibrado também essa expressão. Estou quase. Essa outra expressão, 5% das mulheres gostam de ouvir. A expressão Estou quase, quando o homem fala. E 6% dos homens gostam de ouvir. Também ficou bem equilibrado. Agora, sim, sim, 2% das mulheres e 3% dos homens. Também ficou bem equilibrado. Olhando, assim, um panorama da porcentagem, dá para se notar que as mulheres gostam mais de ouvir quando os homens expressam em palavras o que ele está sentindo, né? Que demonstra, através da voz, o que ele está sentindo. Então, fica aí uma dica para os homens. Falem mais, expressem mais o que estão sentindo. As mulheres gostam. E nessa tabela que eu tenho aqui, as mulheres, quase todos eles, as mulheres saem à frente. Então, as mulheres gostam mais de ouvir quando o homem fala do que os homens, né? Então, já está a dica aí. Até o próximo vídeo.